Você sabe o que é gestão financeira? Pois é, o presidente do Cicob Executivo, Luiz Lesse, fala sobre isso. É um assunto muito importante, tanto para a pessoa física como jurídica. Você não pode perder. Olá, estamos de volta. Hoje vamos falar um pouquinho sobre saneamento de dívidas. Vamos dar aqui algumas dicas e medidas que ajudarão você a sanear suas dívidas. Primeiro ponto, você precisa de reeducação financeira e familiar. Não adianta você tentar sanear suas dívidas sem envolver a família. Nesse momento é muito importante que a sua família, se for empresa, que a sua empresa, o seu sócio participe. Se todos participam, fica mais fácil, porque às vezes você quer resolver o problema sozinho, mas tem no outro lado várias pessoas contribuindo para aumentar as dívidas e as despesas do dia a dia, ou da sua família ou da sua empresa. Por isso é importante, primeiro, educação e segundo, envolvimento de todos. Primeira dica que nós damos na renegociação de suas dívidas. Se você está endividado com um cheque especial, fuja dele. O cheque especial é um dos empréstimos mais caros do mercado, mais caro do que esse somente o cartão de crédito. Então, procure o gerente do seu banco, procure o gerente da sua cooperativa de crédito e troque o limite de cheque especial por um empréstimo de capital de giro ou um financiamento ou um empréstimo consignado em folha, onde as taxas são mais baratas e você tem um prazo mais longo e com isso ajustar a prestação no seu orçamento. Outra coisa, disponha de um patrimônio. Às vezes é melhor abrir mão de um patrimônio agora do que perder todo o seu patrimônio. Muitas vezes as pessoas se prendem e não abrir mão de um pequeno patrimônio para honrar uma dívida que contraiu no passado e termina o quê? Sendo negativado, perdendo negócios e perdendo receita. E quando menos espera, perde também aquele patrimônio de uma maneira que não foi a mais adequada. Por isso, melhor maneira, resolver a sua dívida imediatamente. Terceira dica, mude o seu estilo de vida e aprenda a controlar os seus gastos. Gaste efetivamente aquilo que você precisa. Outra coisa importante, que é muito comum, principalmente no Distrito Federal, as pessoas vivem pelo status. Esqueça o status. Você tem que viver de acordo com o seu faturamento, de acordo com o seu salário, de acordo com a sua renda. O status, às vezes, atrapalha. Alguns gostam, mas cuidado, isso não faz bem as suas finanças pessoais. Ok? Pense nisso e tenha uma boa semana. E esperamos vocês no próximo programa. Até lá e continue assistindo Tendências e Negócios. Com o processo de industrialização promovido durante a presidência de Getúlio Vargas, aumentou o número de trabalhadores no Brasil. A justiça trabalhista, então, serve para intermediar a relação entre patrão e empregado, para que essa relação seja cada vez mais justa para ambos lados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto